Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu posso até estar aflito Eu posso até estar aflito Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Pois o meu Deus não falha E minha fé será recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego, mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio 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 Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história Findou Se equivocou Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga Que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra verá Com os olhos da fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí Que ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí 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 Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar e dançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as lindas águas nunca levarão O tempo não pode apagar E as lindas águas nunca levarão E as lindas águas nunca levarão E as lindas águas nunca levarão O tempo não pode apagar Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, irá dar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem, que aquebra minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só se eu não me sinto só Só se eu cair, a tua mão me levantará Oh, vem, vem, vem E aquebra minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Só se eu cair, a tua mão me levantará Só se eu cair, a tua mão me levantará Só se eu cair, a tua mão me levantará Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti Não, Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Meu orgulho me tirou do jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E ser achado nele E ser achado nele Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Então ali Meu amado é o mais dieta Oh, pois você se deseja Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que medo sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Ele que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor E se eu passar pelo vale Pois eu sei que és aquele Aquele que me guarda Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Subiram junto a oração Na hora nona foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo desde o ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamada Formosa Naquela tarde algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar O coxo vendo começou então gritar Me deu uma esmola pra eu me alimentar Pedro falou com toda autoridade Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou A multidão foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome do Senhor Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A luz A luz A CIDADE NO BRASIL 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 Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou, se enganou quem pensou que a história afindou, se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou, eu vou chegar depois só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar, e já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu, eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar, que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existir, Existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, Existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí, Ainda tem vida aí, ainda tem jeito, não terminou, deixa pensar que vai ficar como está, eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar, e vou mostrar que ainda tem solução, Descansa e acalma teu coração, eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existir, Existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, Existe vida aí, Existe vida aí, Existe vida aí, Existe vida aí, Deus falou a abraz, E vai pra um lugar que eu te mostrarei, De ti eu vou fazer uma grande nação, E o teu nome engrandecerei, Olha as estrelas no céu, tu podes contar, Olha para a areia na praia, assim será, Inumerável a sua descendência, será pai de multidões, Assim farei contigo, meu servo Abraão, Abraão creu nas promessas de Deus, Abraão creu, ele não duvidou, Da chamada do Senhor, em sua vida, em tudo Deus abençoou, Abraão creu, ele não duvidou, Abraão creu nas promessas de Deus, Abraão creu, ele não duvidou, Da chamada do Senhor, em sua vida, em tudo Deus abençoou, Olha as estrelas no céu, tu podes contar, Olha para a areia na praia, assim será, Inumerável a sua descendência, será pai de multidões, Assim farei contigo, meu servo Abraão, Quem te abençoar, abençoado será, Quem maldiçoar, maldiçoado será, Ser fiel, em minhas promessas, Em ti serão benditas, toda a família da terra, Em ti serão benditas, toda a família da terra, Firme nas minhas promessas, Filho meu, Nunca vou te deixar, Não, 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 nem te desamparar Não, 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 nem te desamparar Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Amém. 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 Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Amém. 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 Bem seu, que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, ele não te queimará Pois eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo Pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Andando sobre as águas Estava numa ordem para o vento Sou eu do mundo do tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas te identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Eu espero Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo E esse choro vai ser Só quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber Que tudo fez Sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu O que Ele prometeu Se cumprirá O que Ele prometeu Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo 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 Não entendo o meu próprio achim Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio achim Sinto a graça, o que seria de mim? Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei, que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito E reina E reina O Espírito E reina Bendice, oh Minha alma O Senhor Bendice, oh Minha alma O Senhor Bendice, oh Amém. Pra sua voz ouvir, Senhor, neste lugar, eu te agradeço, eu sei o amor, pela tua graça, pelo teu favor, eu te agradeço, pelo teu amor, que jamais deras fim. Tu és tudo pra mim, meu Senhor. Amém. 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 Estou só, pois eu pertenço a Ti, eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em Ti. Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também. Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim. E eu creio sim, eu creio sim. Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela guia Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Manoel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus 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 Galiléu Jesus Jesus E Galiléu Jesus Jesus Galiléu E Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, sela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande Shaddai, santo de Israel Luz do mundo, Galileu E Jesus, Jesus E Galileu Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus E Galileu E Jesus Jesus O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz E por uma coroa E por uma coroa Trocar Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei E eu também Minha cruz E por uma coroa Trocar E por uma coroa Trocar Tem por uma coroa Trocar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança Viva Tua presença Eu provei E vi Um mais doce amor Que liberta Ao meu ser E a vergonha Desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher Este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher Encher Este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundar Sermos inundados Por Tua glória Senhor Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com Suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contar Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Eu não vim aqui Pra Te servir Melhor Eu não vim aqui Apenas de contar Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Renovo O que eu quero Melhor Pra Te servir De novo De novo Renovo O que eu quero É Renovo Pra Ter um brilho No rosto De novo Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra Te servir Melhor Renovo O que eu quero É Renovo Pra Ter um brilho Pra Ter um brilho No rosto De novo Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Profetiza Jacarei Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Profetiza Jacarei Toca-me 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 Tem Renovo Na casa Toca-me Toca-me Adorei 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 Ele está contigo nas tafornalhas Oh, aleluia! Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos reis, Senhor dos senhores 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 O rei 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 dos senhores